Fala, galera! Hoje a gente vai falar sobre Provérbios, capítulo 6. Vamos continuar estudando o livro de Provérbios. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JCNaveia. Provérbios, capítulo 6, se assemelha um pouquinho com o capítulo 3, porque nele a gente tem vários ensinamentos. A gente vai ver que, ao longo do livro de Provérbios, nós vamos extrair vários ensinamentos de cada um dos capítulos. Isso vai acontecer muito lá na frente, quando a gente mudar um pouquinho o livro, vai para Provérbios 10, Provérbios 9 encerra uma sessão do livro de Provérbios, Provérbios 10 começa uma outra sessão. A gente vai ver isso ainda mais lá na frente em Provérbios 10, mas aqui, já em Provérbios 6, a gente vê que nós temos vários ensinamentos no mesmo capítulo. São cinco ensinamentos, eu quero explicar rapidamente essas divisões de Provérbios 6. Então, do 1 ao 5, ele fala um pouquinho sobre os compromissos que nós assumimos, ele fala sobre o filho dele se tornar fiador de alguém, os cuidados que ele deve ter com isso. Depois, ele fala de 6 a 11, que nós não podemos ser preguiçosos. O tema da preguiça vai ser um tema recorrente no livro de Provérbios. Salomão fala várias vezes sobre a preguiça. Então, aqui nos versículos 6 a 11, você vai ter bastante informação interessante sobre a preguiça. Dos versos 2 a 15, ele fala sobre o fim do homem mau, a destruição do homem mau, daquele que não anda nos caminhos do Senhor. Dos versos 16 a 19, ele fala de coisas que o Senhor odeia. E do 20 ao 35, a consequência da infidelidade. Como a infidelidade é um assunto que ele vai tratar várias vezes ao longo do livro, eu vou escolher hoje não focar nesse assunto. Hoje eu queria falar sobre os versos 16 a 19, coisas que o Senhor odeia. É um texto muito forte que nós encontramos no livro de Provérbios, que usa palavras muito fortes. Está escrito assim lá. Estas 6 coisas, o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Então, uma pausa rápida, ele está falando de 7 coisas, 6 o Senhor odeia, mas a 7ª, Deus abomina. É importante a gente notar isso, que tem uma linha especial, que Salomão reservou e falou, ó, essa daqui, mano, essa daqui, Deus abomina totalmente. Daí ele começa a listar as coisas que o Senhor odeia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendo entre irmãos. É interessante notar que todos esses assuntos nós vamos ver ao longo do livro de Provérbios. Salomão vai falar desses assuntos mais de uma vez. Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui, pés que se apressam a correr o mal, quando você está estudando o livro de Provérbios, você vai ver que em diversos dos Provérbios, Salomão fala sobre retidão, sobre o caminho do homem justo, o caminho do Senhor, nós nos aplicando ao caminho do Senhor. Então, cada um desses pontos, que Salomão está descrevendo aqui, desses sete, ele vai falar ao longo do livro de Provérbios. Mas eu queria focar nessa sétima que ele fala que Deus abomina, que é o que semeia contendo entre irmãos. Você já parou para pensar o que significa semear contenda entre irmãos? É óbvio que existem alguns tipos de entendimentos aqui e eu queria falar dos dois. Então, o primeiro é entre irmãos de sangue, aquele que semeia contenda entre os familiares. O outro entendimento que claramente a gente pode ter, que nós como igreja, é aquele que semeia contenda entre os irmãos da congregação dos santos ali. e ele diz que Deus abomina esse tipo de prática. Agora, o que a gente tem que pensar é quantas vezes nós já não fizemos isso? Quantas vezes nós já não semeamos a contenda entre as pessoas? Quantas vezes nós não usamos a nossa língua para proferir alguma coisa que não era boa, que não edificaria, ou que falaria mal de uma outra pessoa? Isso passa por semear contenda entre irmãos. Semear contenda é um assunto muito amplo, né? E aí eu vou deixar que o Espírito Santo fale com você em relação ao que vai ser o seu entendimento, a aplicação na sua vida do que é semear contenda. Para a minha vida, eu tenho o meu entendimento daquilo que é semear contenda. Então, para mim, por exemplo, agora eu estou falando de maneira mais exclusiva, semear contenda é quando eu vou lá e falo para a pessoa B mal da pessoa C, sem o objetivo de tentar ajudar essa pessoa C. Isso, para mim, é semear contenda. Óbvio que também é semear contenda quando você fala mal de um para o outro e faz com que essas pessoas briguem, mas me parece que esse exemplo é algo um pouco mais distante da nossa realidade normal, né? É muito... Não é tão normal que a gente encontre pessoas que estão literalmente semeando esse tipo de contenda. Apesar de eu já ter passado por situações assim, não é tão normal. Agora, me parece bem mais comum no nosso meio, principalmente nas nossas igrejas, e aí eu não estou falando da minha igreja, estou falando de nós como corpo de Cristo, de um ficar falando mal do outro. Isso também é semear algum tipo de contenda, pelo menos no meu entendimento. Então, Salomão está falando que Deus odeia seis coisas, mas que essa sétima, semear contenda entre irmãos, Deus abomina. E se você for olhar para a Bíblia, coisas que Deus abomina normalmente são coisas muito fortes. E olha a comparação que Salomão está fazendo, porque aqui nesse texto ele fala assim, uma das coisas que o Senhor odeia, mãos que derramam sangue inocente, mas Deus abomina aquele que semear contenda entre irmãos. Aqui Salomão está trazendo um entendimento para a gente de que aos olhos de Deus é mais grave você semear a contenda entre irmãos do que derramar sangue inocente. Óbvio que as duas coisas são extremamente graves, tanto que Deus odeia a primeira, mas Ele abomina a segunda. nota como Salomão traz aqui um peso sobre esse assunto. Então, eu gostaria que você refletisse, óbvio, nesses cinco pontos que nós falamos de provérbios, tanto nos compromissos, quanto a questão da preguiça, quanto a questão da retidão, que ele fala da destruição do homem mau, essas coisas que o Senhor odeia, e a consequência da infidelidade. Mas se você puder hoje, releia os versículos de 16 a 19, medite nesses versículos, e veja o que Deus vai falar, o que o Espírito Santo vai falar com você em relação a esses versículos. Se você puder, comenta aqui nesse vídeo, e coloca qual foi a parte desse texto de 16 a 19 que te chamou mais a atenção. Quando você comenta isso, você faz com que a nossa discussão fique mais rica, e que as pessoas entendam melhor o livro de provérbios. Então, novamente, ore em relação a isso que a gente conversou aqui hoje, medite nesse texto, leia todo o capítulo de provérbios, capítulo 6, mas principalmente esses versos 16 a 19, e daí comenta aqui o que Deus falou com você, o que o Espírito Santo colocou no seu coração em relação a esse texto. Não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam esse estudo no livro de provérbios, estejam mais próximas da palavra. É uma maneira de você ajudar a gente a levar a palavra para outras pessoas, a fazer com que outras pessoas estudem a Bíblia, é sempre uma boa oportunidade. E não esquece, a gente está com essa meta de 10 mil inscritos até o final do ano, a gente está com 5.700, então tem bastante coisa para fazer. Porém, se cada inscrito nosso pedir para mais uma pessoa se inscrever, rapidamente a gente chega nesses 10 mil inscritos. Então, se você já é inscrito no canal, pede para alguém, para algum amigo seu, algum familiar seu, se inscrever também e começar a acompanhar esse estudo no livro de provérbios. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Paz!